Bom, hoje é dia do famigerado babado aqui. Hoje tem performances, tem concursos, um concurso chamado Star Drag 2016, no qual eu mesmo, Abigail Melo, vou participar. E tem um bom prêmio com um concurso de R$150,00 e uns open bars na Baiuca, que essa é onde vai acontecer, essa casa onde vai acontecer, eu passei gel no cabelo e vou ficar a mão toda grudenta, onde vai acontecer a festa. E enfim, já vou começar a montar porque são quase 8 horas e você sabe o quanto eu demoro e aí eu tô achando que eu vou me atrasar, mas né, vamos que vamos. Deixa eu contar pra vocês como é que vai ser. Eu vou performar a música They Just Keep Moving The Line, da série Smash. Smash é uma série que foi cancelada e ela contava a história dos bastidores de um musical. Isso aqui que eu tô passando é um lencinho da Mary Kay, que ele tira a oleosidade da pele, é muito bom pra cobrir as sobrancelhas. Ela conta a história dos bastidores de uma peça que estão fazendo sobre a Marilyn Monroe, da uma peça do musical no caso. E aí tem várias músicas geniais, eu já performei algumas dessas músicas, eu perguntei no dia fazer um show só com essas músicas. E enfim, essa música é sobre uma das piores fases da Marilyn assim, quando ela achava que ia conseguir, mas as pessoas só traiam ela, só deixavam ela mais pra baixo e sim, eram extremamente filhas da putas com ela. E aí, essa música significa muita coisa pra mim, porque ela mostra muito da realidade do meio drag, onde as pessoas um dia precisam de você pra uma festa e aí vão fazer outra festa e você quer performar essa festa e as pessoas não te chamam. Ou seja, é muito descartável as pessoas assim, as pessoas te descartam muito fácil, é só porque elas querem naquele momento e às vezes no outro momento você não serve pra o que elas querem. E eu tenho passado muito por isso, por algumas coisas aqui na cidade e tal, mas, sei lá vi, não vai ser gente babaca e suja e sem caráter que vai fazer eu desistir, né? Tanta gente aí, tá tanto tempo passando por tanta coisa, não desistiu, por que que eu vou desistir? E é isso, então eu vou fazer uma coisa meio diva decadente assim, meio maquiagem borrada, toda um vestido de paete lindo que o meu amigo Elvis, que faz a drag Sky, fez pra mim, beijo Elvis, minha mana. Depois eu boto fotos, mostro fotos direitinho pra vocês, mas é isso assim, significa bastante pra mim essa performance e se eu ganhar o concurso ficar muito feliz, mas se eu não ganhar pelo menos eu vou ter feito uma performance que é muito importante, tem muito significado pra mim. Eu dificilmente faço uma performance, se ela for tipo combinada, ah vou fazer uma performance, não sei se é uma coisa tipo improvisada, mas dificilmente eu faço uma performance que não tenha significado, geralmente são músicas de musicais e elas têm muito significado para mim, não precisa ser um significado profundo, mas elas têm alguma importância na minha vida de alguma forma, não gosto de fazer nada vazio, por que eu acho um desrespeito com a plateia, por mais que as vezes a pessoa não tá nem ali pra te ver, ela tá cagando com a tua existência, mas eu acho um desrespeito com quem vê fazer uma coisa que seja vazia. Então, então é muito, tudo que eu faço pra mim tem muito significado. Tem que comer um copinho de Starbucks, tomar um refri, porque é da última vez que vocês viram que eu tô tomando leite, né, então é um refrizinho. É isso, agora eu vou começar a me montar, começar a cobrir minha sobrancelha com a famigerada cola Prit e daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês como é o famigerado processo. Tá? Um bicho. Tô pronta! Calou. Eu só queria filmar o processo pra vocês verem que maquiagem de drag, ela só fica bonita quando tá pronta. Todo o processo fica horroroso. Mas tem corretivinho laranja, meio avermelhado, não devia ser esse, esse corretivo é bem ruim. Mas enfim, né, a gente não tá podendo gastar muito. E cobrir aqui esse negócio, que eu não esqueci o nome, costeleta eu acho que é, e sobrancelha pra depois passar as bases e os pós por cima. E esse é o processo do meu Drake Queen, tá pronta já na verdade. O que vocês acham? Tão bonito? Foca nesse olho glitteroso holográfico. Tá dando pra ver, gente? Que eu acho que não tá, né? Acho que ó, se fica sem foco, dá pra ver que ele é holográfico. Com o foco ele não fica holográfico. Com o olho pronto já, já passou 25 horas, legal. Na câmera não dá pra ver o quão bonito é. Nunca dá pra ver o negócio do glitter holográfico ele é pessoalmente. Não tem como ver o quão ele é bonito pela câmera. Eu peguei um glitter pra plata e um branquinho holográfico e botei por cima. E gente, eu tô apaixonado, tô apaixonado. Fiz um degradê aqui, esfumado, tô melhorando esse esfumado. Antes ele ficava muito pretão, agora eu coloquei um branquinho assim, pra ele ficar bem índolo, assim, não ficar bão. E agora, como é de praxe, eu vou comer alguma coisa, né? Porque o Drake Queen não se aguenta em pé ainda mais pra fazer um show sem uma comidinha. E depois vou fazer a pele e botar todos os restos, mas agora eu vou comer. Ai, olha, cheguei. Tô aqui já. Tô tipo atrasada, pra variar. Não, não tô atrasada. Actually, não tô atrasada. São 11 horas a receita, então dá tempo ainda de fazer tudo direitinho. Eu ainda preciso colar a unha. Eu vou usar essa unha aqui. Ela é branca, normal, só que ela tem uns brilhinhos que eu coloquei. Tô bonita, gente. Digam hashtag a verdade, porque eu sou uma pessoa um pouco insegura. Esse é o último vídeo que eu vou fazer aqui em casa, porque depois colar a unha é impossível de viver. Não sei se vocês gostaram. Eu gostei de um close básico. Eu tô muito nervosa, extremamente nervosa. achando que vai dar tudo errado, que eu vou sair mal. Mas eu sempre acho que vai dar tudo errado e no final dá certo. Então, fiz um cabelo uma coisa assim. Meu cabelo deve estar horroroso aqui atrás, porque fui eu que fiz, então, né? Então é isso, né? Um close estar prestes a ser dado. Vou colocar o meu fixador de maquiagem. Porque não é ninguém que quer uma maquiagem borrada, a não ser que seja de propósito. Então... Gente, vocês gostaram? Eu não sei, eu gostei. Dá pra ver que minha peruca tá toda cagada aqui em cima? Eu tenho que comprar uma peruca nova, porque ela tá aberta, tá um rombo aqui, tá parecendo... Deixa pra lá. E eu tô bem básica, assim... Bem... Uma coisa meio... Sei lá o quê. Uma mistura de... Sei lá o qual. E daí agora eu vou colocar a unha e... Pegar um taxinho... Ir pra boache. Dar meu close. Tentar ganhar aquele negócio. Porque, né? O importante é o aqué. Ah, mas eu tô me sentindo muito bonito. Eu não sabia o que fazer. Meu cabelo tava todo... E aí eu prendi pra trás. Sempre dá certo, gente. Não sei se é um truque universal, mas pra mim sempre dá certo. Porque se o cabelo tá bagunçado, eu pego as duas primeiras mechas daqui... Pum! Põe um grampinho ali e ó... Fica maravilhoso. Porque eu acho que é uma coisa meio sereia, meio sei lá o quê. Uma coisa meio... E... Meu nariz tá finíssimo. Agora é isso que eu não consigo nem respirar. Pra dar uma disfarçada desse rombo aqui, eu coloquei minha tiarinha. Uma tiarinha que eu amo muito. Comprei em São Paulo, na 25 de Março, pra variar, né? Ela é toda de brilhantes. Que nem meu anel. Eu tô com um anelzinho também. Nunca uso anel. É a primeira vez que eu tô usando anel. E aí botei uma tiarinha então, só pra fingir. Tá? Agora sim. Eu só queria dizer que eu botei uma tiara mesmo. Só isso que eu quis dizer. Beijo, gente. Segundo lugar, ela, Greta! Segundo lugar, Greta! E a ganhadora, vencedora do concurso, é a Abigail! Fala! Boa! 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 Coisionada. Boa! Obrigado.